Começa nesta sexta-feira, em Governador Valadares, a quarta edição do Clama GV. Projeto voluntário, sem fins lucrativos, com foco na oração, adoração a Deus e obra social voluntária. Lucas Alves conversa ao vivo com uma das organizadoras do evento e vai trazer os detalhes pra gente. Ô Lucas, a gente sempre tem falado desde o primeiro Clama, que a turma tem tido espaço aqui. Já o tempo tá passando. Quarta edição já. Fala, Lucas! Ei, Nico, boa tarde pra você de novo, pra quem nos assiste. A quarta edição, e eles estão aqui pra trazer mais informações sobre este evento cristão. Nós estamos com ele, que é o Gabriel, ali, violonista, a Cacila Bispo, cantora, e também a Santuza. Sejam bem-vindos ao Balanço Geral. Santuza, traz mais detalhes sobre esse evento cristão aqui em Governador Valadares pra gente. Sim, boa tarde a todos. Como o Nico bem disse, nós já estamos na quarta edição, andando pelas ruas de Governador Valadares. Somos um grupo de ministros do Senhor, cantores, ministros, missionários, voluntários, que amam o Governador Valadares e amam a palavra do Senhor. E nós nos reunimos pra sair ministrando a boa palavra de Deus, que confronta, que conforta, que cura e que muda as atmosferas. E essa é a nossa proposta, liberar palavras de vida sobre a nossa, Governador Valadares. Santuza, e o evento começa nesta sexta-feira, não é? E vai até domingo. Conta pra gente um pouco da concentração das pessoas ali, como que vai ser, como que vai percorrer os caminhos. Exatamente. Começa na sexta-feira e nós queremos te convocar. Pra quando você ouvir a caravana do céu, que nós chamamos, né, Cacila? De caravana do céu, passando a sua rua, vai pra janela, vai pra garagem, vai pra calçada e receba as ministrações. Vamos começar na sexta-feira, a partir de 18h30, meados ali do bairro Jardim Alice, próximo à rua Pedro Malaquias. No sábado, a nossa concentração vai acontecer 8h30 na Feira da Paz. Então, sinta-se à vontade, venha de carro, de moto e venha se juntar a nós. E no domingo, a partir de 8h30, aqui no bairro de Lourdes, próximo à delegacia. Nós vamos fazer uma concentração, uma oração, um momento ali de oração, de consagração do Senhor. E vamos sair seguindo um trio, um mini trio. Carros, motos, a gente vai estar seguindo rotas específicas. É, então este é o evento. E agora, né, nós estamos ali com o violão. Vamos uma palinha de um pouco do clamor que vai ser esse evento missionário. Exatamente, que o seu coração esteja aberto, sua mente aberta, sua casa, para receber o poder que há no nome de Jesus. E é isso que nós vamos cantar, né, Cássia Lanzo? Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Aleluia, quebra as fortalezas, queima como fogo, vento, a luz brilhar. Aleluia. Muito obrigado, vou agradecer a presença de vocês. Olha, e para quem ainda, para quem não teve como anotar todo esse percurso, nós temos o Instagram, clama governadorvaladares. Você coloca tudo junto lá, pesquisa no Instagram, está tudo lá, né, todos os itinerários que a equipe Caravana vai percorrer em mais este evento cristão aqui em Governador Valadares. Eu volto com você, Nico. Pois é, Lucas, podia ter combinado com o Márcio, né, mas a agenda já estava pronta para eles cantarem também aqui para a gente na sexta-feira, né, mas agora já talvez não tenha o tempo. Convide eles para passar aqui no estúdio, para me dar um abraço, que aí só tem gente do meu coração, viu? Lucas, beijo no coração da turma do ClamaGV. Lucas, beijo no coração da turma do ClamaGV.